Rodrigo Gomes de Souza, de 25 anos, foi assassinado com vários tiros na noite desta segunda-feira. O crime aconteceu por volta das 18h30 na Rua Belo Horizonte, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O caso foi atendido pela equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária. Moradores da região informaram que o homem trabalhava na banca de frutas do pai. Segundo informações de policiais militares, o homem estava se preparando para mais uma noite de trabalho, quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. O homem foi atingido por 10 tiros. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. No momento do crime, Maílton Ferreira, de 27 anos, que passava pelo local, foi atingido com um tiro no nariz. Ele foi socorrido e levado até o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias.